O gerente de uma empresa multinacional chama um dos seus subordinados até a sua sala e dispara. Almeida, eu preciso de sua ajuda. Eu tenho que demitir três funcionários. Quem você acha que devem ser os outros dois? A cada etapa da vida do homem se parece com um animal diferente. Por exemplo, dos 12 ao 15, o homem se parece com um macaco, vive descascando a banana. Dos 16 aos 20, parece uma girafa, só come brotinhos. Dos 21 aos 30, parece com um urubu, come tudo que aparece. Dos 31 aos 40, parece uma águia, escolhe o que vai comer. Dos 41 aos 50, parece um papagaio, fala mais do que come. Dos 51 aos 60, parece um condor, vive condor aqui, condor ali. Dos 61 aos 70, parece uma cigarra, canta, canta e não come nada, só enche o saco. Dos 71 aos 80, parece um lobo, anda atrás da chapeuzinha vermelho, mas só come a vovozinha. E dos 81 em diante, parece um pombo, só faz merda. Depois que o último dos parafusos foi tirado da tampa de acesso de um equipamento, verifica-se que removeu a tampa errada. A loirinha de 18 anos ia sair com um cara que ela conheceu na escola. Então, a mãe lhe deu alguns conselhos. Mas na hora que ele for subir em cima de você para desonrar a sua família, você não deixa, hein? Entendeu? Ah, sim, mamãe, eu entendi. Pode deixar. Então ela foi e se encontrou com o rapaz. No outro dia, logo de manhã, sua mãe perguntou. E aí, minha filha, como é que foi ontem? Mamãe, tudo que a senhora falou era verdade. Ele fez tudinho, só que na hora que ele subiu em cima de mim para desonrar minha família, não deixei, hein? Ah, não, muito bem, minha filha. Mas o que foi que você fez, então? Deu um tapa nele, virou as costas e foi para casa, né? Não, mãe. Eu fiz melhor. Eu subi em cima dele e desonrei a família dele. O português sentia um incômodo embaixo do pé e o aconselharam ele a procurar uma podóloga. E lá foi o portuga chegando na clínica. A podóloga examina o pé do português, olha para ele e argumenta. O senhor tem olho de peixe? E o português imediatamente responde. E a senhora tem cara de quenga? Na aula de português, a professora pede para os alunos que eles façam um poema romântico como lição de casa. No dia seguinte, ela pergunta. Turma, alguém gostaria de ler o seu poema? Eu, professora, eu. Aqui, ó. Você, Joãozinho, tem certeza? Ah, tem assim, professor. Eu quero ler, hein? A professora fica desconfiada, mas pede que ele leia. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pare, 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 Joãozinho. Isso aí não é um poema romântico, não, menino? É, professora, é sim. Pode até não ser romântico, mas que é bem profundo, isso é. É, professora, é esperança. É, professora. É, professora, é esperança. É, professora, é esperança.